Olá, tudo bem? Eu sou a Monalisa, sou missionária da Comunidade Católica Xalun. Moro atualmente no Brasil, em Fortaleza, na sede geral da comunidade e trabalho com a organização da Jornada Mundial da Juventude e de todos os trabalhos dos jovens do mundo inteiro. Olá, eu sou o Simão, eu também sou missionário da comunidade Xalun, eu sou italiano e moro também no Brasil, eu moro e trabalho na sede geral da comunidade e estou aqui auxiliando também aqui em Braga, auxiliando todos os processos que estamos vivendo de preparação para a Jornada Mundial da Juventude. Exatamente, e aí o nosso grupo que vem para a jornada são cerca de 600 jovens, mas aqui para a Arquidiocese de Braga vem 200 jovens da Alemanha, alguns do Brasil, Nova York, Boston, Bolívia e Angola. E Roma? Roma é um detalhe importante para ser italiano. E nós estaremos aqui divididos, né, viveremos a JMJ em Lisboa e estaremos também na pré-jornada, como a Monalisa disse, 200 peregrinos e estaremos todos dentro do Aciprestado de Braga, aqui da Arquidiocese de Braga, estaremos divididos em 14 paróquias, aqui perto do centro, no Aciprestado de Braga, estaremos a fazer várias atividades juntos com os nossos peregrinos, né, cada peregrino participará das atividades das paróquias e também nós proponemos outras atividades para todos os nossos peregrinos e também todos os que quiserem participar conosco, né, das nossas atividades. É, recentemente a gente até teve uma reunião com eles e o sorriso não sai do rosto, né, a experiência de, para muitos, é a primeira jornada, então a experiência de ser igreja, a experiência de encontrar o Santo Padre faz muita diferença no coração, a gente também vê muitos jovens ali no movimento ainda de arrecadar os últimos valores para correr para chegar aqui em Braga e chegar em Lisboa, eu acho que é muito emocionante ver a expectativa deles, né. É, para mim, em primeira pessoa vai ser a primeira jornada e eu vou ter a graça de participar da primeira jornada servindo nela, né, então acredito que também para mim está sendo uma experiência muito bonita de serviço e de ver a alegria dos jovens que se preparam para ver e que tem tantas expectativas, tantas expectativas, né, pessoas que já foram, pessoas que irão pela primeira vez, tanta expectativa desse encontro com o Santo Padre, né, então grandes emoções e muita expectativa, né, muita espera, graças a Deus. Eu vou para a jornada desde 2013 e na jornada de 2013 eu fiz uma oração muito sincera a Jesus e disse por favor me leve para todas as jornadas até quando eu for bem velhinha, porque cada jornada é uma experiência de cultura, é uma experiência de ser igreja, é uma experiência renovada com o amor de Deus e é uma experiência com o Santo Padre. Então você que está aqui em Portugal vendo essa multidão de jovens vindo, não perde tempo, venha para cá que a gente está te esperando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí